Jornal Agora é Sério, corre com nós, o corre de nós, diretamente da Defesa Civil de Juquitiba. Estamos aqui com o Marco Antônio, coordenador da Defesa Civil de Juquitiba. Marcos, bom dia, tudo bem? Bom dia, Voto, bom dia, internautas. Marcos, a respeito da represa do Alicate, o Agora é Sério esteve ontem lá e viu um grande volume de água e viu também até uma faixa, né, pra isolar uma área onde houve um deslizamento. O que você pode falar a respeito dessa represa? Couto, estive lá ontem juntamente com um engenheiro de obras, o Denis, fiz uma avaliação do local. Constatamos que lá existem duas vertentes, uma natural e uma artificial, certo? Suficiente pra saída da juzante. Agora, com relação àquele pequeno solapamento ali, é que devido ao grande volume de chuva, a água excediu a vertente e voou aquele solapamento. Porém, não foi observado trincas, nem rachaduras, certo? Ou qualquer outra situação que deixe em situação de colapso, certo? A estrutura da barragem. Certo, a população então pode ficar tranquila, não precisa ficar nesse estado de pânico, né? Não, não há necessidade de pânico. Também convém dizer que é uma situação de emergência, porém não de urgência. Se a população perceber que é uma chuva... Exato. Não podemos descartar também a necessidade de um acompanhamento constante da Defesa Civil, certo? Pra ver se há evolução ou não. Mas até no momento, certo? Pode ficar tranquilo em respeito à represa do alicate. À represa do alicate. Tá certo, então. Coordenador da Defesa Civil do Executivo, Marco Antônio, muito obrigado pelas informações e um bom dia. Bom dia, Goto. Bom dia, Goto.